Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa na sessão da tarde, né? A última palavra. Esse filme, em 2017, é um filme de comédia dramática. Uma mulher de negócios é bem sucedida e decide escrever o seu próprio obituário dizendo que seus grandes feitos Para isso, ela contrata uma jornalista, Anne Shelsman, mas a Beth não fica satisfeita com o Rascunho e resolve partir para uma grande aventura para reescrever sua história de virar O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 3 de março de 2017 O filme tem uma crítica no site Rotomatóis Sidescrits 40% que o filme teve de aprovação no site Rotomatóis Sidescrits E o filme arrecadou 2.902.000 O nome original do filme é The Last World É o nome original do filme em inglês The Last World A última palavra é o filme Passar na sessão da tarde Se você gostou, inscreva-se no canal Para ter mais notícias, filmes sempre fãs Fãs, filmes sempre fãs, tchau Fãs, filmes sempre fãs, tchau